Se virar, entra pro seu banho, que este já vem se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando, acho que não é esse batido, né? Eu fico olhando, você me dá um beijo Tá batendo errado aqui Você me dá um beijo, me pede pra esperar Não vou lembrar, eu lembro da nota, não tá lembrando da batida, é? A batida eu acho que é mais difícil do que o... É tonta, né? Arranho, brinco e tal Mais difícil aqui, que a batida, do que aqui, ó É que as notas são sempre as mesmas, assim Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas nesses minutos parecem bem mais uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia o meu corpo Não tem outro jeito Eu fico também com você no choneiro E aí? Esse amor bolhado Faz tudo acontecer Você me deixa de sado Não te dá mais prazer Eu fico olhando tudo No seu corpo tudo Mas hoje embaixo do chuveiro Amor com cheiro Que chão Tem que dar uma ensaiada Não tem jeito Canta uma música pra mim Eu cantava ela Mas hoje embaixo do chuveiro